Música Programa mais B10 é carro B10 e carro B10 é aqui na Diplomata Veículos Venha pra Diplomata, essa semana você leva tanque cheio e garantia da melhor negociação da cidade E temos muitas ofertas incríveis pra você Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta Eu tenho pra você aqui na Diplomata Veículos, esta Nissan Frontier é uma 4x4 SL a diesel Esta é câmbio automático 2013, é o ano da impecável Bem calçada de pneus por R$ 79.900, eu disse R$ 79.900 Agora olha só este Nissan Tida, este é um SL 1.8, bancos em couro, vai com teto solar Ele é completão, 2013 por R$ 26.900, apenas R$ 26.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp E entra em contato agora com a equipe de vendas da Diplomata Veículos Mais uma super oferta, Renault Sandero, este é 1.6, ele é completão, é um Step Away 2015 por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, olha o preço dele, está muito bacana O preço dele de mercado é bem diferente, é muito diferente, está com preço bacana para você fechar o negócio E agora, manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta, Honda City, este é 1.5, ele é completão, 2012 Câmbio automático por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, quer financiar Aqui da financiamento, quer parcelar a entrada no cartão, aqui parcela a entrada no cartão Vem para a Diplomata Veículos, mais uma super oferta Fox 1.6, este é completo 2014 por R$ 27.900, apenas R$ 27.900 Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, na loja do Roger, esta Honda CR-V 2.0 Completaça, 2013, bancos em couro, teto solar, multimídia por R$ 72.900, apenas R$ 72.900 E além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da tua loja, que está recheado de ofertas incríveis, Roger Isso mesmo, venha para a Diplomata, que a gente quer realizar seu sonho de ter um carro novo E com muita satisfação, venha para a Diplomata Veículos você também Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para cá, Diplomata Veículos Porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você Obrigado Obrigado